Oi minha... O bichinho de cabelo é esse, hein? É, ia ficar assim mesmo. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriele e bem-vindo ao meu canal, Eidri. Então gente, hoje eu tô fazendo aqui um vídeo diferente, que é um vídeo de comprinhas. Eu sei que vocês gostam desse vídeo de comprinhas, né? Então eu comprei aqui algumas coisas e eu vim aqui mostrar pra vocês, então vem comigo. Então gente, a primeira coisa que eu comprei foi esse perfume aqui da Luna, absoluto da Natura. Então, eu tava precisando de um perfume pra quem não sabe, eu uso perfume e humor e o meio de acabando. Eu só compro perfume, gente, quando tá acabando, entendeu? Porque tem gente que compra 3, 4 perfume e eu não consigo ter 4, 5 perfume porque eu quero usar tudo de uma vez e acaba deixando alguns com o restinho ainda e não quero mais usar. Então eu compro um quando tá quase acabando, tá no finalzinho mesmo que tu vira assim e não tem mais nada. Aí eu compro outro. Linha do spray pra dar uma... Ó, tá sentindo? Que cheiro bom. Então eu comprei esse. Eu sempre usei o perfume da Humor, sempre, sempre, sempre. Então eu resolvi mudar. Então, pra quem não sabe usar a Humor, meu primeiro amor, aquele do vermelhinho. E agora eu comprei esse aqui em Luna, absoluto. Se é a de ser nova, não sei. Mas eu comprei esse aqui. Vou pegar perfume pra mim. Depois disso aqui que eu comprei. Pra quem sabe, né? Eu sou a louca do gel. Estima, eu tô gelando gel no meu cabelo e tudo mais. E o gel que não me dá caspa, que não deixa meu cabelo ressecado e tudo mais, é o gel da Selon Line, que é esse aqui. Gelatina, tô de caixa, não só da minha cabeça. Esse aqui é da tampinha verde. Creio que tem um também da tampinha rosa, porém eu não gosto muito porque eu me dá caspa. Então, um que se dá no meu cabelo é esse. Pra quem não sabe, eu faço a minha textilização, que é dedo liso. Vou deixar aqui nos cards, que é dedo liso, que eu faço caixando no meu cabelo e tudo mais, desfio por fio. E ele fica muito, muito bom. E também eu uso ele pra fazer baby hair no meu cabelo e tudo mais. Então, eu tinha outro desse, só que acabou, então eu comprei esse aqui novamente. Então, ele é muito bom. Sempre eu tô comprando ele. Ele não sai da minha lista de todos os capilares. Ele é muito, muito bom. Eu também comprei uma tinta da Selon Line. Ele tá aqui de costa porque eu não vou mostrar porque eu vou fazer um vídeo pintando meu cabelo. Gente, nessa quarentena, eu pintei meu cabelo não sei quantas vezes. Pra quem viu aí, eu tinha o cabelo meio que descolorido nessas partes aqui, descolorindo o cabelo. Depois eu vim com o vermelho por cima, que é esse aqui que tá. Eu retoco o meu cabelo com uma tinta caseira que eu fiz aqui, eu deixo aqui nos cards também. Que eu fiz a base de beterraba e deixo meu cabelo super vermelho. E agora eu vou pintar o meu cabelo novamente. Por isso eu não vou falar a cor que é agora, mas em breve vocês vão ver. Eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro ou outro que eu vou fazer, mas enfim. Vai ter essa novidade aqui no canal, aguardem, viu? Eu também comprei essa caixinha aqui, pra quem sabe, que pra quem me segue lá no Instagram, eu tenho uma caixinha dessa aqui maior, onde eu boto meus esmaltes e tudo mais. E agora eu comprei essa caixinha aqui, menorzinha. Aqui é onde eu vou guardar minhas coisinhas de cabelo, como tiara, como... Essas coisinhas assim mais básicas, né? Presilhas. Porque eu acabo sumindo muito, muito rápido. Pra quem sabe... Gente, eu sumo tanta coisa rápida que você não tem ideia. Sério. Brinca essas coisas assim, eu sumo muito rápido porque eu não tenho mania de guardar. Se eu guardar, eu não lembro onde foi que eu botei. Então, eu tenho uma caixinha dessa aqui, eu guardo todas as minhas coisinhas, boto aqui e aí não sumo. Então, vai ser muito, muito melhor, entendeu? Assim, ó. Bem bonitinha a lilás. A próxima coisa que eu comprei foi essa esponjinha aqui pra pele, né? Ela... Eu comprei tem uns dois dias dela. Eu tô usando... Gente, ela é muito, muito boa. Claro que essa aqui não é a original, né, gente? Porque a original usa da cara. Então, eu comprei essa aqui mesmo na minha cidadezinha, na lojinha que tem aqui. Eu comprei ela. Ela é muito, muito boa, gente. Pra quem tem oleosidade, essas coisas assim, comprar um produtinho, tipo um sabonete líquido, né? Por roxo. Pode até ter tudo mais baratinho. Na Avon, se você for na Avon, você vai encontrar vários cremezinhos, vários sabonetes de até R$500,00 que vêm num postinho mais grandinho. Você pode tá usando. Eu comprei ele. É... Deixa eu ligar aqui pra vocês. E tem esse barulhinho aqui. E você vai passando sobre o seu rosto com o sabonete. E ele vai limpando. Ele limpa mais do que a mão. Então, ele é muito, muito boa, gente. Super recomendo. Aqui na minha cidade, eu comprei R$35,00. Porém, na cidade de vocês, pode ser mais ou pode ser menos, né? Depende da cidade. E ele vem também com o carregadorzinho dele, né? Que é o cabozinho, vem o carregador pra você carregar. Então, ele é muito, muito bom. Eu tô usando nele há mais ou menos uns dois dias. Meio de quando chegou. E ele tá me ajudando muito, porque eu tenho a pele muito oleosa. Eu tô passando a mão aqui na minha pele, gente. Isso aí é 3kg de óleo. Dá pra fritar as coxinhas de um aniversário todo. Entendeu? Aí agora, não tá tendo mais oleosidade. Uma coisa que eu comprei foi esse delineador aqui da Luna. Foi a coisa mais cara que eu comprei aqui. Esse negócio aqui que eu tô mostrando pra vocês. Esse delineador aqui da Luna Natura. Eu sempre gosto das coisas da Natura. Pra quem vê aí minhas maquiagens aí, que tem um tempo atrás, pode ir lá ver. Eu sempre tô usando o coletivo da Natura. Eu tô sempre usando base da Natura. Porque, realmente, eu gosto. A minha pele tem um... Alguma coisa que ela não se dá muito bem com qualquer tipo de maquiagem. Não sei o que. Eu acho que ela tá pensando que eu sou rica. Não sei. Aí, quando eu uso, minha pele fica cheia de espinha. Acaba ficando meio inflamada. Eu acho que é alergia mesmo. Então, um dos produtos que você quer na minha pele que não deixa com alergia é o produto da Natura. Então, eu comprei aqui. Esse delineador aqui da Natura. Ele foi mais ou menos da linha Una. Ele foi R$49,00. Eu fui R$48,00 mais ou menos. Foi bem caro mesmo, realmente. Eu confirmo que foi caro. Porém, é um investimento, né? Pra quem não sabe, eu usava um delineador aqui da Ruby Rose. Porém, ele já acabou também na minha kit de maquiagem. Então, eu comprei ele. Então, ele é muito, muito bom. Inclusive, eu tô usando ele aqui. Acho que não dá pra ver direito. Eu tô usando aqui. E tá sendo muito, muito bom. Ele é um preto. E tem alguns brilhinhos pratos. Então, ele é muito bonito. O próximo também que eu comprei de maquiagem é essa máscara de cílios aqui, ó. Essa máscara de cílios aqui, ela é da Bela Fêmea. Eu comprei essa aqui na lojinha aqui da minha cidade mesmo. E ele é assim, ó. Ele é a pontinha grossa e a pontinha fina. E ele é muito, muito bom. Pra quem não sabe, eu tinha um verdinho pequeno, né? Que eu usava pra sobrancelha e pra máscara de cílios. Porém, ele acabou. Então, eu comprei esse daqui já pra substituir. Então, ele é muito, muito bom. Ele é feito 4D. Então, eu super recomendo também. E também, da Bela Fêmea que eu comprei foi esse dois lápis de olho. Esse lápis de olho aqui, ele é preto, normal. E o de cá, ele é branco. Eu nunca tive um lápis branco, né? Mas eu acho um lápis branco bonito pra passar aqui na marca d'água dos olhos. Então, na parte de baixo. Então, eu comprei esses dois. Um preto e um branco. Tá tendo, tá tendo uma cara aqui. Nem abri ainda. E a próxima coisa que eu comprei, esse aqui na Fã da Universidade, foi na Wish. Ele é... Ele é um negocinho pra você colocar a coisa dentro. Crei que esse negocinho aqui, sempre você botar a sua parte de dente e a escova, né? Caso você queira viajar ou deixar no seu quarto, algo do tipo pra você organizar. Então, ele é muito, muito bom. Porém, eu só uso ele pra quando eu for viajar. Quando eu for viajar, né? Aí eu boto minha escovinha, minha parte de dente aqui dentro. Tampo e boto normal. É porque, às vezes, a gente bota a sua escova de dente junto com as roupas. Então, não é muito bom, né? Pode pegar pra que ter essas coisas assim. Então, eu prefiro um negocinho melhor. E ele vem aqui com, tipo, uma rodelinha pra colocar isso aqui, né? Pra você colocar e pra levar pra qualquer lugar. Então, eu acho isso bem mais prático. Dos capilares. Dos capilares, eu comprei esse shampoo aqui. Eu já usei esse shampoo também. Se você não viu o vídeo que eu fiz no meu cabelo, vou deixar aqui nos cards pra você ir lá ver, amiga. Mas depois desse vídeo, viu? Comprei esse shampoo aqui da minha sala online, que é Limpa, Hidrata, SOS, Cachos. Comprei esse shampoo aqui. E comprei esse ativador de cachos aqui também na sala da mesma linha. Então, esse é o shampoo, esse aqui é o ativador de cachos. Eu não achei hidratação na minha cidade, porque assim, ó. Quando lançam alguma coisa a sala online de qualquer produto, aqui na minha cidade é a única a ter. Pra quem não saiba, eu moro no sul da Bahia. E quando vem pra cá, não vem a linha toda. Vem só o shampoo, vem um pouquinho de cada coisa, entendeu? Não vem sempre a linha toda. Então, eu comprei esse shampoo aqui da minha sala e o ativador de cachos. Comprei esse aqui da minha sala de cachos, porém, ele é um condicionador de coco. Tratamento para conquistar, desembarar essa apaixonante. Então, esse aqui é o que eu uso no meu cabelo. Eu lavo meu cabelo com shampoo. Eu tenho uma máscara lá da Scala e eu uso condicionando isso daqui. E pra finalizar meu cabelo, eu uso o ativador de cachos junto com o gel da sala online. Então, esses produtinhos aqui que eu uso. Nem sempre também eu uso só no online, tá, gente? Eu uso também Scala, eu uso de tudo um pouco, entendeu? Eu vario de vez em quando. Então, eu só compro uma coisa quando acaba a outra. Então, esses daqui acabavam pra me comprar outra coisa. E o penústico, mais ou menos importante, esse caderninho aqui. Esse caderninho aqui é de uma matéria. Eu uso pra me organizar. Porque, pra quem não sabe, eu gravo o vídeo de santaquih.la no Instagram. Inclusive, se você não me segue, me segue lá, moleque. Segue lá. E eu uso esse caderninho aqui pra me organizar, né? Eu gosto de estar escrevendo porque, assim, eu tenho uma ideia de vídeo aí, eu vou esquecer. Então, eu gosto de anotar. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui, uma partezinha. Aqui, ó. Acho não dá pra ler, né? Mas tá de boa, né? Pra entender. Aqui em cima, deixa o vídeo que eu tenho pro YouTube. Eu venho aqui embaixo pro Instagram. Então, esses pitinhos laranjas que tem aqui é que eu já fiz. Então, eles são tudo marcados, tudo organizado. Aqui é o que eu vou fazer amanhã, aqui depois de amanhã, sucessivamente. Então, todos os... O meu cronograma do dia, eu gosto de... Que tá mostrando tudo aqui, entendeu? Então, isso aqui é bom me organizar. E cada parte de cá, é os horários que eu posto. Tanto no Instagram, e cá, e conta no YouTube. Então, pra deixar tudo organizadinho assim, né? Então, esse aqui é o meu caderninho de organização. Que eu gosto de estar me organizando as minhas coisas. E a última coisa, mas porém não menos importante, é o meu tripé, gente. Graças a Deus, eu consegui comprar um tripé pra mim. Pra mim gravar meus vídeos. Pra quem não sabe aqui, eu gravo meus vídeos com uma caixinha. Tipo aquela que eu mostrei, né? Onde eu boto meus esmaltes, que ela é maiorzinha. E gravo com uma garrafinha pequena de cerveja. E ela é decorada. Então, eu gravo com eles. Agora, eu tô gravando com uma jarra de água e um negocinho pra moer alho. Ele tá em cima aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô gravando com esse negocinho aqui e com esse negócio de água em cima. É assim que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, gente, é por aí que eu tô gravando esse vídeo. Porém, graças a Deus, eu consegui comprar um tripé. E eu vou mostrar ele aqui com vocês. Inclusive, ele acabou de chegar, né? Ele veio também com esse negocinho aqui pra você apoiar o celular, né? Ele veio dentro dessa bolsinha aqui. Muito, muito linda. E aqui está o meu tripé. Gente, ele é muito, muito lindo. Aqui está o meu tripé. Ele vem com suporte pra colocar câmera e pra colocar também o celular, né? Como vocês viram, o suportezinho dele aqui. E ele é de até 1,40m. Ele é 1,40m super aberto, né? Ele vai me ajudar muito, muito pra gravar tantos vídeos aqui pro YouTube, quanto lá pro Instagram, enfim. Então, eu tô muito feliz. Então, gente, essa foi a minha suprinha que eu fiz, né? Da semana. Lembrando que esse... Lembrando que não é sempre que eu compro isso, tá? Eu juntei um dinheirinho pra comprar tudo isso aqui e tal. É um investimento mesmo. Tanto pra mim, quanto aqui pro canal e tudo mais. Enfim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!